Oh, de casa! Oh, de cá! Oh, de casa! Oh, de casa! Quanta alegria se sente quando a gente não desce. Oh, de casa! Oh, de casa! E no dia, sim, a jornada procede. Mas quando se dá uma de casa, na estância do bem querer, Que só é do resto, fazendo a gente sofrer. Sem roupas e cansar, se sai sem ter direção. Oh, de casa! Oh, de casa! Só um erro corresponde fazendo a gente penar. Oh, de casa! Oh, de casa! E na estrada da vida, a gente tem que fazer. Oh, de casa! 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 Peço ao patrão do céu, um cantinho pra mim. Queça! Tu, casa! Tu, casa! Queça! E essa atropiada da vida. Um dia chega ao seu fim. Amém.